Olá, eu sou o Fábio Medino Osório, muito prazer em tê-los aqui conosco no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre prescrição na nova lei de improbidade administrativa, que foi alterada pela reforma, recentemente sancionada pelo Presidente da República. Pois bem, a prescrição teve um encurtamento no seu prazo, principalmente a prescrição intercorrente, no artigo 23 da lei de improbidade administrativa. Nós manifestamos o nosso entendimento contrário a esta opção do legislador, mas em observância ao princípio democrático, a opção do legislador foi legítima, porque ele representa a vontade do povo, em obediência a esse princípio democrático. E, portanto, a prescrição deve ser compreendida como um instituto de direito material. O legislador contemplou a incidência dos princípios constitucionais de direito administrativo sancionador ao âmbito da improbidade administrativa, consagrando o entendimento que já era sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores, que foi, aliás, a ideia que nós defendemos desde 1999, num artigo publicado na Revista de Administração Pública nº 149, na Espanha, na qual nós conceituamos a sanção administrativa com uma abrangência através da qual o Poder Judiciário poderia aplicar sanções de direito administrativo, permitindo o seu alargamento para trazer o regime jurídico do direito administrativo sancionador para o campo da improbidade administrativa e também da improbidade empresarial. A prescrição, assim, recebe o tratamento por simetria do direito penal, com os princípios que se aplicam ao âmbito do direito administrativo sancionador. E é um instituto de direito material, porque significa o atingimento da pretensão punitiva do Estado e sua extinção e deve, portanto, retroagir para beneficiar os acusados ou réus de um modo geral, porque afeta a pretensão punitiva do Estado. Não importa se essa prescrição atinge o nascedouro da ação punitiva do Estado ou ela é uma prescrição intercorrente. De uma forma ou de outra, a prescrição mata, fulmina o direito de punir do Estado, a pretensão punitiva. E ela deve ser regulada por simetria no âmbito do direito administrativo sancionador com o direito penal. E, assim sendo, esta prescrição no campo do direito punitivo, seja no direito penal, seja no direito administrativo sancionador, porque afeta a pretensão punitiva do Estado, sendo norma mais benéfica, ela retroage para tratar de forma mais benéfica os interesses dos acusados, dos investigados e dos réus. Essa prescrição intercorrente, tendo encurtado o prazo, deve ser aplicada de imediato, de modo retroativo, em todos os processos em curso no Brasil, conforme o entendimento que já manifestamos em artigo doutrinário. Muito obrigado por nos acompanhar e prestigiar aqui os conteúdos que postamos em nossos canais de comunicação do Medinosório Advogados. Até logo e até o próximo vídeo.